E, Madhavi, eu tô aqui pra mostrar pra vocês alguma das compras que eu fiz na Shopping, isso mesmo. Aqui já dá pra você ter uma noção de quanta coisa que chegou aqui pra mim. Olha, vou tá mostrando tudinho aqui com vocês. Quando eu fiz essas compras no Shopping, muitas pessoas falaram assim comigo, Davi, não vai chegar, não sei o que. A maioria das coisas já chegou, porém tem algumas coisas que é internacional, então demora mais um pouco. Então, olha, sem mais enrolação, peço pra você se inscrever no canal. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque é de graça. Vais conteúdos bacanas, conteúdos variados. Deixa o seu like aí no vídeo também, que você me dá aquela moral. Você não sabe como que ajuda. Vou começar a abrir as coisas, porque tem coisa pra mim, tem coisa pra minha mãe, pra minha namorada, coisa e tal. Então, olha, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro pacote que eu vou abrir é isso aqui. Eu vou na sorte, porque eu nem lembro mais o que que tem aqui. Ó, também. Já até lembrei o que que é, ó. Vou mostrar uma por uma pra vocês. No caso, são bermudas. Isso mesmo, olha. Azul, tão podendo acompanhar aí, ó. Show de bola, filé pra tá jogando futebol. Tem essa daqui mais escura também. Pan. Essas que eu comprei aqui, se eu não me engano, o número é G. Se eu não me engano. Amarela também, ó. Pan. Tem até bolso também aqui na frente. Pan, tem dois bolsos na frente. Tão podendo ver aí, ó. Show de bola, show de bola. Vou tá deixando o valor que eu paguei aí na tela, que eu nem lembro quanto que eu paguei. E lembrando, se você quiser o link dos vendedores que eu comprei essas coisas aqui, eu vou tá deixando no Instagram. Se eu lembrar, eu vou postar uma foto lá, hoje. E vou tá postando no Instagram lá, o linkzinho pra vocês. E vambora para o segundo pacote. O segundo pacote já tá aqui, na minha mão. Então, podendo acompanhar aí, ó. Segundo pacotezinho. Vou abrir. Pra ver se eu lembro o que que é isso aqui. Ó, já vi aqui já. Já sei até o que que é, ó. No caso, são três camisas. Vamos mostrar uma por uma. A primeira camisa aqui é do Paris Saint-Germain. Então, podendo acompanhar aqui o número 10 aqui, ó. O tecido não é aquele tecido que você sente muita firmeza, não. Ah, quebra galho. Pelo valor também, né. Tem essa também, ó. Do Tottenham. Então, podendo ver aí, ó. Número 10 também, que nós já jogadores caros. E por fim, a camisa aí da Juventus. Da velha senhora aí, ó. A camisa bonita, cara. Ó, gostei, hein. Tá sem número atrás, pan. Camisa bem bonita. Gostei dessa. E eu vou tá deixando o valor que eu paguei nesse pacote também. E bora passar pro próximo pacote. Já vesti até a peita, ó. Já vesti até a peita. Vambora, vambora. Já tô aqui com ele em mãos. E vamos abrir. Vamos abrir que eu tava ansioso pra abrir tudo, cara. Só que eu queria fazer vídeo, coisa e tal. Sabe como é que é? Ó, lembrei. Lembrei também, ó. Ó, se liga só. Nesse kit veio essa bermuda. Eu até dei mole, né. Porque bermuda, assim, eu já comprei algumas ali no outro pacote. É dei mole, dei mole. Mas, ó, veio essa bermuda aqui. Da Nike também, ó. Tão podendo acompanhar o símbolo aqui. E também veio esse casaco da Nike, olha. O casaco, gostei. O tecido é bom, cara. Tipo jogador mesmo. Sabe aquele jogador que tá no treino? Sabe? Tá treinando. Então, tipo jogador. E o valor nesse kitzinho aqui tá aí na tela que eu paguei. Bora, então, abrir essa caixa aqui. Essa caixa, se eu não me engano, é um tênis. Se eu não me engano. Bora, então, abrir, né. Tão podendo ver já a caixa aqui. A caixa tá meio amassada, mas... Beleza. Ih, caramba, o tênis que tá aqui, ó. Tão podendo acompanhar. Ah, Davi, o tênis é original? Claro que não é original. Pelo valor que eu paguei, não é original não, né. Mas eu também que não vou pagar. Nem sei quanto deve ser um tênis desse. Eu comprei mais esse sapato aqui pra ver a qualidade pra fazer vídeo. E usar sapato falsificado prejudica a coluna. E é um pouco complicado. A longo prazo, provavelmente, você vai ter problema de coluna. Se você usar um sapato falsificado. Mas também não dá pra ficar pagando sei lá quanto num sapato original desse aqui. E se liga nesse sapato, ó. Tão podendo acompanhar aí no vídeo. Sapato bonito, cara. Bonito. Porém, tem algumas falhas visíveis. Que você vê, né. Que você nota. Não parece um sapato tão confortável assim também não, né. Mas pelo valor também não pode reclamar muito. Bico dele, ó. Bico dele também não gostei muito não. Sabia que esse sapato assim era assim não. Eu não sei se o original é assim. Deixa aí nos comentários se você conhece o original. Mas bora pro próximo vídeo. O valor do sapato vai tá aí aparecendo na tela pra vocês. E agora, bora abrir esse pacotezinho pequeno aqui. Que eu já sei até o que que é. Já tem um barulhozinho que eu já tô até ligado. Já tirei aqui, ó. Vem no saquinho aqui. Bem embalado, bem embalado, ó. Você já viu o cartãozinho. Você já sabe até mais ou menos o que que pode ser, né. O cara vai e ainda pega uma tesoura de escola. Mas tá suave, ó. Cordãozinho aí. O famoso ice. Você disse aqui o famoso ice? Olha só o fecho desse cordão. Deixa eu tirar aqui. E já tô até no Pique São Paulo já, ó. Com icezinho, pan. E o valor que eu paguei vai tá aparecendo aí no vídeo. E agora, bora abrir esse pacote aqui, ó. Pacote aqui que eu acho que é um tênis. Não vem nem na caixa. Calma aí. Outra embalagenzinha. Vamos tirar. No caso é uma sacola mesmo. Uma sacola. Pelo menos o cheiro tá legal. O cheiro tá legal. Esse sapato aqui, por incrível que pareça, ele parece ser confortável. Mais confortável do que aquele Nike. Aquele Nike ali. E algumas falhas visíveis aqui, ó. Eu consigo ver algumas falhas no sapato. Confesso que eu comprei sapatos assim nesse site. Mas pra ver a qualidade, cara. Olha só, ó. Porém, esse sapato aqui parece, me parece, que ele vai descolar fácil. Porque eu tô vendo a cola. Visivelmente eu tô vendo a cola aqui, ó. Na parte lateral. Ah, sabe como é que é produto falsificado. E o valor que eu paguei nesses sapatos vai tá aparecendo aí na tela. E vambora para o próximo pacote. Próximo pacote é esse daqui, ó. Que eu também já sei até o que que é. Se liga só. Esse daqui, pra mim, vai ser bem útil. Comprei três, ó. Três dessas luzes, sabe? E olha, esse daqui vale muito a pena comprar na Shopping. Vale mesmo. Porque só uma aqui dessa na minha cidade deve tá papo aí de 70, 80 reais. Isso aqui, se eu não me engano, eu paguei 20 reais em cada. Se eu não me engano. Vou deixar o valor exato aí na tela. E ainda veio tipo uns tripézinhos aqui pequenos. Eu vou tirar uma pra vocês verem. Olha que bacana. Vem isso daqui, ó. Esses dias aí eu comprei dois desses troços aqui na internet. Foi dois a três. Cada trocinho desse aqui, se eu não me engano, foi 12, 13 reais. Com frete foi até mais caro. É pequena? É pequena. Mas isso daqui, ó, dá um grauzinho no vídeo. Se liga só. Deixa eu conectar aqui no computador. Vamos ver se tá funcionando também, né? Ó, tá funcionando aparentemente, ó. Tem outras opções aí de luzes. E show de bola. Isso daqui eu tava precisando, ó. Dá um grauzinho no vídeo. Se liga, ó. Se eu colocasse aqui assim, ó. Tá vendo? O vídeo vai ficar mais iluminado. Você não vai? Fica bonito, fica bonito. Então isso dali vai me quebrar muito o galho. Porque como é que fica aqui o fundo, às vezes, fica com a sombra, ó. É feio. Agora vamos abrir essa caixa aqui que eu acho que eu já sei até o que é também. Se liga. Isso daqui eu comprei pra minha namorada. E é simplesmente uma bolsa. Uma bolsa. E tipo, eu achei barato. E o produto você vê que tem uma qualidade boa. Aí aqui dentro ainda vem algumas coisas aqui, ó. Se liga. Vem aqui uma carteira, ó. Uma carteira. E veio também dois tipos aí de alça. Se você quiser usar uma alça mais longa. Uma alça assim mais... Também pra de lado. Sei lá como é que o pessoal usa. Ó, por dentro da bolsa. Até que eu achei a bolsa boa, cara. Ó. Tecido. Ela tem um forro por dentro. Achei a bolsa boa. Como se fosse eu que ia usar. E o valor dessa bolsa eu vou deixar aí no vídeo. Pode então passar para o próximo pacote. Antes que a câmera descarrega. Calma aí. Já tô aqui, ó. Pã. Pacotezinho. Isso aqui eu acho que eu sei também o que é. Se liga. Não se liga. No caso são quatro coisas aqui. Uma calça. Se liga só na calça. A calça também eu achei o tecido bom. Gostei do tecido, ó. Então podendo acompanhar aí. Outra calça. Só que muda um pouquinho o design, ó. Outra calça também, ó. Igual a primeira que eu tinha mostrado. E também uma camisa. Ó. Essa camisa também filhazinha para estar jogando um futebol, cara. Tecido fininho, sabe? Que tecido zimpã. E o valor que eu paguei nesses produtos vai estar aparecendo aí na tela. Por último, tá aqui esse seguinte pacote aqui que eu tomei a asca ou sei o que é. Comprei esse daqui e não sei nem porquê. Porque eu não sou nem de usar relógio. Se liga só. É mais para mostrar no vídeo também, né? Ó. Ó. Escute. Escute. Até que a aparência está ok. Em questão de aparência, esse relógiozinho aqui está ok. Pesado, hein? Fala para vocês. Relógiozinho pesado. Estão podendo acompanhar aí no vídeo. Aí também é pedir demais ele ser todo funcional, né? Aí é pedir demais. Só funciona esse daqui do meio, né? Para você ver a hora. Aí é pedir demais. Vou nem tirar do plástico, não. Estão podendo acompanhar aí. De longe você vê que é um relógio falso. De longe. De longe. De longe. Isso daqui em volta é funcional. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Atrás dele aqui. E a pulseira dele, bem, sabe? Bem feia. Bem zoada. Nem sei que material que é isso. Mas como diz Papo de Negão, está no pulso e é ouro. Está no pulso e é ouro. E o valor disso daqui está aparecendo aí no vídeo também. Então basicamente foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comprei bastante coisa. Tem coisa ainda que vai chegar. Tem coisa que vai chegar. E resumo. Das roupas. Eu gostei. Cordãozinho aqui também. Cordãozinho também é ok. Mas dos sapatos, dos relógios, eu não curti. Assim, se você tem condição de comprar o produto original, eu super recomendo. Por quê? Por mais que eu tenha gostado, sei lá, das camisas do time, é um tecido que você vê que não vai adorar muito. Esse símbolo aqui, perceptível que ele vai sair daqui, sei lá, uma semana ou alguns dias. Depende se você for lavar muito. Para sapato, essas coisas assim, eu sempre recomendo o original. A bolsa também eu acho que está ok. As luzes ali, ó, show de bola. Então no geral, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para quem assistiu. Me segue no Instagram. Até a próxima e valeu. Ai, cabeu o vídeo. Agora o que eu vou fazer com tanta coisa?